Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer aqui um cachorro quente prensado que é uma delícia, super fácil de fazer. A gente vai fazer aí por etapas, mas eu vou mostrando para vocês o passo a passo, ok? Bom pessoal, a gente vai começar a preparar esse cachorro quente fazendo o molho da salsicha, ok? Então eu tenho aqui um pacote de salsicha e quando eu compro essa salsicha de pacote, aquela lacradinha, eu não afervento ela, mas quando eu compro essa salsicha solta, aí sim então eu afervento. Pessoal, eu também não corto a salsicha no meio, tem gente que vai lá e corta, mas eu não gosto, eu prefiro a salsicha assim ó, inteirinha. Para a gente fazer o molho, eu tenho aqui alho e uma cebola média. O alho você coloca à medida que você gosta, tá? Aqui em casa a gente gosta tudo bem temperadinho. Então eu vou colocar o alho e eu tenho aqui também, pessoal, molho de tomate. Esse molho de tomate eu mesma faço aqui em casa, ele tem aqui uma fiadinha de azeite, então eu já vou colocar essa fiadinha de azeite lá na minha panela e sempre que eu vou fazer algum molho, alguma coisa, eu coloco então essa fiadinha de azeite, depois eu venho e completo. Esse molho de tomate eu também já tenho a receita dele no canal, vou deixar linkadinho para vocês aqui em cima, para facilitar e esse molho ele já tem tudo, gente. Enfim, tá bem temperadinho. Chegar bem pertinho aqui ó, para que vocês vejam, olha só, ele já tem tudo. Agora, eu vou colocar para fritar esse meu alho, quando ele já tiver douradinho, eu vou vir e colocar a cebola. E pronto, pessoal, meu alho já dourou, agora eu já coloco a cebola, e já venho então com o molho de tomate. O molho de tomate você vai colocar na proporção que você quiser, tá? E agora, eu vou colocando as salsichas, e deixo a salsicha dar uma ferventada aqui nesse molho. E só depois é que eu vou experimentar se tá bom de sal, porque a salsicha ela pode, né, soltar um pouquinho de sal no molho. Então agora a gente vai deixar esse molhinho, dar uma curadinha, e aí, eu já já volto com vocês, já para mostrar o nosso molho pronto. Bom, pessoal, com o nosso molho já pronto, agora a gente vai reservar, e vamos partir uma segunda etapa desse nosso cachorro quente prensado. E cachorro quente, para mim, pessoal, tem que ter o purê de batata. Por isso, já reservei aqui, ó, na água, cozinhando, quatro batatas grandes, picadas. Na água, eu coloquei uma pitadinha de sal. Então agora a gente vai esperar a batata cozinhar, para depois a gente fazer esse purê. E para fazer esse purê, a gente vai utilizar margarina ou manteiga, e também requeijão. Esse purê é um pouquinho diferente do que eu já tenho aqui no canal, mas eu vou passar então para vocês aí o passo a passo dele, tá bom? É super fácil, não tem segredo nenhum, mas eu vou passar para vocês aqui como eu faço. A batata cozinhou, eu já volto com vocês. A batata já cozinhou, e eu já amassei ela com o garfo. Você não precisa ter o amassador, tá, gente? Vai com o garfo, assim, que dá super pá. Amassar as batatas. Então agora, aqui, eu vou colocar uma colher de sopa, assim, ó, bem generosa, da margarina. E vou colocar também, o requeijão. Mais ou menos aí, umas duas colheres de sopa. Bem generosa. E agora, a gente vai misturar, todo mundo junto e misturado. E já está prontinho aqui, então, o nosso purê de batata. Eu vou levar pertinho aí, para que vocês vejam como é que ele fica mais firme do que o outro que eu já tenho aqui no canal. Olha, pessoal, como ele fica bem firminho, tá vendo, ó? Então, ele é ideal para colocar lá no nosso cachorro quente, tá? Então, a segunda etapa já está pronta também. E a gente vai separar aqui. E eu vou voltar, então, com vocês, para a gente poder montar o nosso cachorro quente. E também mostrar para vocês o que mais eu vou usar nele. Pronto. Já separei tudo aqui que eu vou usar no nosso cachorro quente. E eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui, mais ou menos, umas 150 gramas. Vamos pôr assim, ó, de queijo mussarela. Batata palha. O nosso purê de batata. O nosso molhinho de salsicha. Olha, gente, como que ele ficou super temperadinho. Super compensa fazer esse molhinho em casa, viu? Eu tenho aqui também milho verde. Tenho ervilha. Se a caso você não gostar de algum aqui, ou não gostar dos dois, tira, tá? Faz muito ao seu gosto, tá? Pessoal, e para fazer esse cachorro quente prensado, é legal que você utilize esse pãozinho aqui. Que ele é mais molinho. Então, para a gente prensar, fica mais fácil. Mas, se você preferir, pode também fazer no pão francês. Esse pão, eu já comprei ele assim, ó. Todo empacotadinho. Que eu acho bem prático. A gente vai utilizar também a mostarda. E o ketchup. Você pode colocar também a maionese. Mas, como a gente vai prensar, eu não aconselho muito. Porque senão fica vazando. Mas, se você gostar, também pode colocar, tá? Mas, faça essa receita que eu tenho certeza que vocês vão amar. É um cachorro quente muito especial. Bom, a gente vai começar, então, por partir aqui os pãezinhos. Eu abro ele assim, ó. Coloco aqui um pouquinho desse molho. Nessa parte de baixo. Vou montar aqui pra vocês verem um. Ó. Coloquei o molho. Agora, eu já venho aqui com o purê de batata. Dá uma espalhadinha. Gente, esse purê ficou maravilhoso, viu? E agora, sim, eu venho com a salsicha. Dou uma apertadinha nela aqui, ó. Pra fazer uma caminha, né? Aqui, eu já coloco um pouquinho de milho. Um pouquinho da ervilha. Se você gostar, né? Coloco um pouquinho de batata palha. Olha só, gente. Vê se tem como ficar ruim isso. E um pouquinho do queijo mussarela. De preferência, se você não derrubar, né? Bom, pessoal. E agora, a gente vai separando esses lanchinhos aqui, ó. Pra depois, a gente poder, então, prensar eles. Bora lá? Eu vou montar todos eles. E já volto com vocês. Voltei aqui agora, ó. Eu vou fazer um. E esse, eu vou colocar o ketchup com a mostarda, tá? Bom, pessoal. Eu vou fazer um. Já separei aqui o meu grill. E já dei assim, ó. Uma untadinha. Põe um pouquinho de manteiga. Dei uma untadinha nele aqui, ó. Com a manteiga. E agora, eu já vou colocar aqui, então, o cachorro quente. E agora, pessoal, a gente vai fechar aqui, ó. E vai prensar eles. Quando eles estiverem prontinhos, eu volto pra mostrar pra vocês. Mas, pessoal, se vocês não tiverem um grill, uma chapa pra poder prensar, faz na frigideira mesmo. Que dá super certo, tá? Eu mesma já fiz. Então, eu tenho esse grill aqui há muitos anos já. E a gente usa muito aqui em casa, viu? Se você não tiver, faz na frigideira, que dá super certo também. Bom, pessoal. Eu agora só volto com vocês pra mostrar o nosso cachorro quente prensado lá na mesa. Bora lá? Pronto, pessoal. Já arrumei aqui na mesa o cachorro quente. E eu vou dar duas opções de você servir ele. Você pode servir ele, assim, numa travessa, com batata palha. Chegar bem pertinho aqui, pessoal, pra que vocês vejam. Ele fica com uma casquinha torradinha. Hum, gente. Vocês não têm noção, não, do tanto que é bom esse cachorro quente. Se você nunca fez ele prensado, faz, viu? Mas faz do jeitinho que eu falei, porque é delicioso. É o melhor cachorro quente. Gente, eu acho. Ao meu gosto, né, gente? Melhor cachorro quente, pra mim, é assim. Você pode servir também, assim, ó. Nessas cumbuquinhas, com batata palha. Fica bem bonitinho, né? Primeiro a gente come com os olhos, né, pessoal? Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de cachorro quente prensado. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar no canal. Me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho